Aí, se você que nem eu já enjoou de ovo puro no café da manhã, essa é uma receita fácil e anabólica. Primeiro uma banana, depois quatro colheres de aveia, logo em seguida dois ovos, aí você vai fazer essa mistureba aí. E essa vai ser a parte principal da receita, mas é opcional, meio scoop de whey e canela pra gosto. Depois eu fui numa sanduicheira em vez de panela, porque eu tava com preguiça, mas acabou funcionando bem demais. Mas, salvou bastante tempo, bem conveniente. Aí, eu botei uma pastinha de amendoim em cima e ficou boa demais. Espero que vocês curtam e façam aí em casa. Tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal. Falou!